E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lio, do canal NoBrasilGames, o canal do maior nube brasileiro. Estou trazendo aí pra vocês o segundo vídeo que eu gravei da beta do Monster Hunter World, no qual eu estou jogando com o meu amigo Renato, o Geraldão e o Adele. Espero que vocês curtam. Se gostou, deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Vamos lá! E aí, coloca, tá ligado? Tipo, esse de nisso, de tela verde, de tela verde, não, tela cinza, tá ligado? Ok, vamos começar com essa quest. O que chamou o Angel, porra, é um monstro conhecido, que gosta de marcar os trofos por, uh... Entra no mapa e ele te transporta pra cá. Cadê vocês? Não tocaram vocês. A gente tá mais no canto do mapa. Achei. Deixa eu ver... Agora eu gostei, tá, do gráfico. Ô, Renato, se você for envenenado, você já se tocou que tem um potinho azul de antídoto, né? Uhum. Aquela, o item que tá chamado Well Done Stick, ele é uma carne que enche a barra de estamina, porque ela vai esvaziando com o tempo, ela enche muito, porque ela vai diminuindo o tamanho dela com o tempo. E aí tem o barril pra você colocar, que é o Large Barrel Bomb. Quando você coloca ela, você coloca as duas, uma do lado da outra, aí rapidamente você coloca a barril bomb. A barril bomb, ela já liga na hora. Se você colocou ela uns três segundos depois, ela explode. Aí é bom pra você colocar embaixo do bicho. Entendi. Eu só não sei que item é esse aqui, esse Hard Shell Powder, eu não sei o que é isso ainda. Acho que deve ser pra defesa, porque o Damble Powder é pra ataque, então deve ser pra defesa, aumenta temporariamente. E como que você tá usando espada igual eu, você tem que usar o Edstone pra poder afiar a arma, hein, Renato? É, eu tô usando. Vou encontrar com o Adeu aqui, ó. Então vamos lá. Tá me dando essa direção. Vamos que vamos. E aqui, ó, o que a gente tem que fazer? Achar o... deixa eu ver qual é o nome do bicho. Peraí. Floreste Menes, o sítio Floreste Menes. Deve tá na floresta, né, obviamente. Ó, já tô de encontro. Aí ele é aqui, ó. Vamos pra lá. A gente acabou de vir pra cá. Vamos lá, vamos tentar achar. Agora você tá da espadona. Ah, não, pra quem não dá, não. É muito massa. Ó, olha o gráfico aqui, que bonito. Ah, mano. Ó, mas eu posso falar, Renato? Cara, se você visse os do PSP, era incrível. Porque não tem gráfico muito bonito. Mas, cara, o negócio é tão colorido, é tão da hora o estilo. Ó, sabe o que é o bom? A gente se espalhar, cara. É, tá. Eu tô vendo aqui por cima. Que que é isso aqui? É, vou por cima também, mas só vou virar por outro lado. Liga aí, hein, tá? Porque dá pra encontrar os... As pegadas. É, é, dá pra pegar. Isso mesmo. Eu tô indo... Ih, cara, eu tô indo pro lado do Danilo. Eu acho que não. Achei alguma coisa dele, hein. Achei uma guasma dele. Achei uma... Tem de aranha? Tá, eu tô no 3 aqui. Opa! Oi, aê, Danilo. Ele aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Achou? Achei. Achei. Tá na onde? Aqui, ó. É, eu tirando o assado. Pé doido. Ah, cara, eu não consegui matar ainda essa desgraça, não, mano. Esse bicho é chato. Vou tentar, vou tentar pular em cima dele. Deixa eu já pegar o... Isso e deixar aqui o... Pronto. Já deixei o veneno. Porra, porra, subi. Já subiu? Tá. Ah, subiu pro outro lado. Que pariu, viado? Que porra é essa, mano? Cadê o bicho? Ele saiu pulando igual um doido. Ué, ó, cê tá lá do outro lado, mano? É eu. Eu tô chegando. Tô longe. Não, o adeus, o adeus, o bicho voou de doideira. A cabeça, né? O ponto fraco dele é mais que ele descer na cabeça. Tô chegando, tô chegando. Cadê o bichão? Cadê o bichão? Vou afiar a arma rapidão aqui. Aqui, eu já achei ele. Usa aquele negócio do demon, ó. Não, ó. O ponto fraco dele é mais que ele ficar na cabeça. Ah, ele é chato, mano, esse bicho. Aê, ele é chato. Ué, ele voa, velho. Não. O que é isso? O que é isso? Aê, eita, pica. Sabe o que esse jogo tá me lembrando? Final Fantasy. É, ah, cara. É, você pode falar que o Final Fantasy tá parecido. Porque esse aqui, cara, essa jogabilidade é muito tempo. Deixa eu colocar aqui o barril, ó. Mas é tiro. Ai, ele já explodiu na cara dele. É um cabaço. Sai correndo, que eu vou morrer. Corre, corre. Eita, nossa. Deixa eu usar vida. Aê. Ai, caramba. Eu peguei. Coloquei um pote aqui no meio do caminho. Boa, boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Pera aí. Deixa eu ver. Pronto. Ó, tive o negócio do Demon aí, hein? Aí, ó. Na hora certa, hein? Na hora certa. Bateu na cabeça. Na cabeça. Aê. Ele vai ficar nervoso agora. Ele tá nervoso. Ó, ele tá fugindo. Fugiu, fugiu. Aê, caiu na armadilha. Pegou, pegou. Aê. Pate nele. Vai usar a armadilha aqui, o espelho com a armadilha? Aê, eu acertei o rabo. Vamos correr, vamos correr. Deixa eu ver se eu tô com a armadilha aqui, alguma coisa. Eu só tô com uma trap aqui de... Uma trap elétrica. Vocês têm trap? Coloquem. Quando chegar lá no lugar. Eu vou colocar a minha primeiro. Olha lá. Ele tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui a trap, ó. Aê. Nossa, alguém colocou aí. Beleza. Aê, acertei a cabeça. Aê. Ele vai cair na armadilha aí, ó. Ele tá aqui do lado. Ele tá do lado da armadilha. Eita, penca. Ele vai cair na armadilha. Vai cair, cair, cair. Tá do lado da armadilha. Não sei como que ele não caiu ainda. Eita, penca. Ih, veio o outro. Aê. Passa pra lutar, que eu entra aí. Tô... É fraco, é fraco isso aí. Eu tô tonto, gente. Eu tô tonto, tô tonto. Ai, caramba. Deixa ele lutar um pouco. Deixa eu usar a vida. Não, não deixa não. Vai batendo. Bate porque esse bicho é mais fraco que ele. É fraco que ele. Lembra que tem tempo. Caralho, a trefe pegou foi no outro. Ai, ai, ai. Deixa eu bater. Não pegou ainda não. Não pegou. Não pegou ainda não. Não pegou. Cuidado, o bicho deu um pulo aço, mano. Que porra é essa? Deixa eu bater, ele tá? Pra fazer lá. Tá bom. Tenta chegar aí, ó. Eles estão lutando. Mas, ô Leão, qual que é a ideia desse jogo? Qual que é a história dele, velho? Não, a ideia do jogo não é ter história. Não tem nada? Tipo, você só chega e começa a casa todo mundo. Não, ele tem uma historinha. Que é você proteger a aldeinha. Ah, cacete. Ai, caralho, eu vou morrer. Morre não. Ai, caralho, eu vou morrer também. Deixa eu ir lá dele. Vou sentar a porrada. Ai, caralho, eu vou morrer. Ele me comou feio. Caralho. Puta, eu tô do lado, tô do lado, tô do lado. Tá vendo? Vai, vai, vai. Esquiva, 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 esquiva. Esquiva, cacete. Ele tá fugindo? Tá fugindo, tá fugindo. Tem que colocar armadilha nele, mano. Tem uma armadilha aqui de... Enquanto usando o mantel, você vai ter escondido de uma vista de monstro. Hoje é dia mesmo. Hoje é dia mesmo? Hoje é dia falso não? Hoje é dia falso. Aí. Ele aqui, ó. Vou tentar pular em cima dele. Caralho. Deixa eu colocar armadilha aqui no chão, ó, pra capturar ele. Caralho pra cá, Leon. Caralho, eu já vejo já. Como eu não acho que era, hein? Que porra, você não pegou. Pronto. Ai, caramba. Violou, violou arma. Mesmo em outro. Verdeu. Oi. Ai. Cara, tô na alma. Tentando pegar ele, velho. Toma. Tenta pegar ela pro cima, deu. Caralho. Não morreu. Nossa, não pegou, mano Eita, nossa Bom, o agulho subiu Tô colocando vida É não porra da velha Eita, tá com veneno Eita, tá com veneno Ele tá paralisado Tô com veneno Vou tentar subir Filha da puta, né? Na hora que eu ia escalar ele E aí, Léo, como é que tá sendo a experiência por jogar com amigos? Ah, é boa, pô Cara, eu sempre quis jogar, meu Com equipe, nunca consegui, cara Nossa, que beijo É embaçado, né, mano? É, o meu não conecta com a internet aqui de casa É, o meu também, nunca consegui Sempre foi um mistério Tem que mudar a internet A cena da internet pra colocar uma cena Porque assim, acertou um, dois, três Aí ele conecta Que dá um PA Mas se eu vou Ah, apareceu outro bicho aí Apareceu outro bicho aí Não entra É o mesmo? Ai, cara, eu não tô conseguindo Esses bichos ficam gritando, mano Eu vou afiar a espada aqui Bate no rabo dele Eu tô, eu já usei Eu usei o resto de coisas pra gente Ai, caganeira cagada Cadê? Que isso, gente Muita violência, mano Nossa, eu ia jogar fogo Eu não fechei a boca mesmo Nossa, viado Ele comeu, velho Ele comeu? É, ele coloca na boca E fica balançando Caralho Ai, cacete, velho Não Puta, mano Não vou ficar tonto desse jeito Esse bicho tá batendo muito Parece como escalar ele aqui Morri Morri Amor, eu adeus Tô aqui, eu Olha no mapa aqui Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Aí, ó Só metendo uma arretada nele aqui Não Olha, ele tá fugindo agora Meio perdido com esse mapa, tá ligado? Peraí Eu, eu, eu Eu tava balançando esse pó ali Ele tem que ir agora Não, Cicora Show Por que não? Aqui, adeus Tá do outro lado, velho Ah, vou tentar ir pelo caminho mais foda Não, Cicora Já tô perto do leão Olha, ele pulou aí, ó Embaixo Nossa, esse é o bicho, é Nossa Eita, nossa Eu ia pular em cima do bicho Caso ele que pule em cima da gente Ai Né? Ah, eu que tô na boca dele Solta a carniça Solta a carniça Ele tá subindo em cima dele Ah, ele pulou aqui Tá foda, mano Ele vai pular aqui embaixo Aí, beleza Caralho, não pegou, velho Ah, lá deu, subiu Aí Fua, acima doido Fui eu Você caiu? Não Ah, ele caiu A cabeça Aí, já tá mancando Ele tá fugindo Depois de 4 horas Caramba Tá difícil, hein Sobe, bicho Eu tô dando cheio de veneno nele Cadê o bicho? Deixa eu seguir Corre, corre Tá difícil, hein Tá Tem a porta que tá acabando Não, o problema é o tempo O tempo tá acabando Cadê o bicho? É o tempo que cagou, velho É o tempo, cara Esse bicho aqui é o tempo Eu não consegui matar ele ainda não Caralho, meu personagem já passou Se você correr sem estâmina Você vai ser vento e vulnerável O bicho vai pra onde? Corre, sobe, pulando o X Não Caralho Ele desisteu, mano Tá aí, cheguei Tem que deixar ele chegar um pouco mais perto de mim, mano Cadê ele? Ai, caramba, ele correu Na hora que eu ia bater nele, ele passou Cadê ele? Putz, ele pulou aí, mano Sobe aí Ah, é o Rátalus, cara Putz, mano Agora ele vai ajudar a gente É o Rátalus, cara Que porra é essa, mano? Eu amo ele Eu amo ele Cara, a armadura Renato Você que gosta de armadura bonita É a armadura desse bicho aí, mano Sério? É A armadura Eita, cara Agora ele vai matar pra gente Só esperar? Não É atacar junto Eu não confio, não Aê, rátalus Rátalus Esse é o bicho Ai, gente, perto aí pra continuar na parte Tá, pera aí Então, Renato Tá vendo esse bicho aí? O Rátalus Cara Quando você Quando você matar ele, cara Putz, você faz arma com Arma com um elemento dele Que é fogo E a armadura dele é linda, cara É de dragão A armadura dele Toda vermelhona, bonitona A armadura mais linda do jogo é desse bicho É isso Eita Que beleza, hein? Agora o Adão nem apareceu, olha lá Hã? O Adão nem apareceu Geralmente é ele que fica toda hora ali Olha lá Olha lá Olha lá Olha o Inês, olha Hã, 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 hã Caramba Eu já vi que o Marretão é o...